A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante no maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei, no meio de uma gente tão modesta Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descer na serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando eu mal olhar, eu carrego o meu patoar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando eu mal olhar, eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar É hoje o dia de que? Pra alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diz aí que eu quero ouvir! Diz aí que eu serei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o meu patoar Preveio o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o ar E com o mar É hoje o dia Você vai E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga aí, espelho meu Diga, espelho meu Se há na vida em alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se há na vida em alguém mais feliz que eu Diz aí que eu quero ouvir Diga, espelho meu Se há na vida em alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se há na vida em alguém mais feliz que eu É o carnaval aí, gente! Muito obrigada! E aí E aí Obrigadinho, Fernanda! Muito obrigada, muito obrigada! Um abraço pra todo mundo Obrigado pela participação A banda Beijão! Tchau! O Rio é uma cidade de cidades misturadas O Rio é uma cidade de cidades camufladas Com verdes misturados, camuflados Paralelos, sorrateiros ocultando comando Comando de comando, submundo oficial Comando de comando, submundo bandidaz Comando de comando, submundo classe média Comando de comando, submundo camelô Comando de comando, submáfia manicure Comando de comando, submáfia de boas Comando de comando, submáfia de boas Não Não